Atenção microempreendedor individual, é hora de investir no seu negócio. Com o programa Juro Zero do Sebrae, em parceria com o governo do estado, é possível financiar até 20 mil reais em até 36 vezes sem juros. Dá pra comprar aquele equipamento que você precisa, o carro para atender mais clientes, ou ainda fazer capital de giro para sua empresa crescer mais. Se você é MEI e quer ampliar o negócio, não pode perder essa oportunidade. Se interessou? Antes de solicitar o empréstimo, é preciso passar pela capacitação profissional SuperMEI, oferecida gratuitamente pelo Sebrae São Paulo. Para saber mais sobre o programa e os critérios de participação, acesse juroszero.sebraesp.com.br.